E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Olha porque na minha cama Cê tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Olhando a troca da noite de barra Pra ficar comigo, comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou passatempo Passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo Passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a vida toda Meu produtor MJ O homem mais estourado do Brasil E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Por que na minha cama Por que na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra ficar comigo, comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou passatempo Passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, vai Olha que eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo Passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a vida toda Passatempo é corra Passatempo e wallpaper Passatempo é carna e vou passar Passatempo, passatempo Passatempo é corra Passatempo é carna e covetes